Oi gente, a minha mãe estava me procurando, eu estou aqui no laberinto maluco da turma da Mônica Gente, deixei de ser, então você se perde Gente, vai debaixo do meu rosto Ai que nervoso Sem medo mais Você vai lá, que nervoso, espera mais Eu só sou minha mãe Não é Tem outro caminho Aqui, olha Não, não é Se perdemos de novo Nada, se perdemos Vem por aqui, olha Já estava aí Aqui, vai A gente já saiu aqui? Não Aqui, meu, para cá Não Não Agora Segue o pessoal Gente, agora eu vou filmar Mãe, não tem saída Gente, eu não estou conseguindo achar a saída E não sabemos Como vamos sair daqui agora Mãe, que labirinto Eu quero entrar de novo depois Tá bom? Mãe, como que a gente vai entrar de novo depois? Mãe, olha aqui Eu vou querer entrar de novo depois Bom, gente A gente finalmente Encontrou a saída E é muito legal E esse labirinto Tá aqui no Shopping Vale Sul E foi isso, gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo Um beijo